Policiais militares de Marmeleiro apreenderam na manhã de quinta-feira estas caixas de vinho, produto de descaminho. De acordo com o policial, durante a abordagem, o motorista apresentou nervosismo e não soube informar a origem da mercadoria e nem apresentou nota fiscal. A gente estava realizando patrulhamento de rotina, apresenta o policiamento preventivo. Nos postos de combustíveis, na área central, quando a gente estava patrulhando num posto de combustível aqui próximo, a gente visualizou esse vectra estacionado entre as carretas ali no pátio de um posto de combustível. No momento que a gente chegou ao próximo, visualizamos que era a placa de Balneário Camboriú e o condutor estava dentro. A gente deu voz da abordagem, ele mostrou muito nervosismo no momento da abordagem e a gente solicitou qual era o motivo, ele não soube explicar o motivo de ele estar estacionado aí esperando, falou que estava aguardando a hora do almoço, mas isso era aproximadamente 11 horas, 11 e pouco. A gente mandou ele descer, identificamos, ao realizar a vistoria no veículo, foi constatado que ele estava transportando vinhos, vinhos da Argentina, oriundos da Argentina, sem a documentação necessária exigida por ele. Ele já tinha passagem pela polícia? A gente puxou pelo sistema de Santa Catarina, constatou que ele tinha passagem já por questão de bebidas mesmo, adulteração de bebidas. Dentro deste veículo vectra, a polícia encontrou cerca de 24 caixas de vinhos bastante conhecidos, que vinham da Argentina e seguiriam para Balneário Camboriú. O veículo e a mercadoria foram entregues na Receita Federal de Dionísio Serqueira, para as providências cabíveis. O homem foi liberado.